E aí, gurizada, tudo certo com vocês? Eu venho aqui hoje, nesse 7 de setembro, pra falar sobre o Filipão. Hoje ele completa dois meses à frente do Grêmio. Ele chegou no dia 7 de julho pra tirar o Grêmio dessa situação. O Filipão tem 54,7% de aproveitamento até o momento. São sete vitórias, cinco derrotas e dois empates, certo? Mesmo com esse aproveitamento mediano, ele ainda não conseguiu tirar o Grêmio do Z4. Isso é muito por conta do treinador anterior, né? O Thiago Nunes não conseguiu dar uma sequência boa para o Grêmio no início do Brasileirão, que acabou afundando o clube no Z4. O Filipão ainda não conseguiu tirar, mas ainda tenta, né? Nós esperamos que ele possa tirar o Grêmio do Z4. Vamos falar daqui um pouquinho mais sobre isso. Toca a vinheta. Pois é, galera. Dois meses de Filipão no Grêmio. Filipão vitorioso com o Grêmio nos anos 90. Ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Recopa, certo? É um dos maiores técnicos da história do Grêmio. Vem na sua terceira passagem pelo clube. Chegou no dia 7 de julho. Hoje completa dois meses à frente do Grêmio. Fazendo um bom, tendo um bom aproveitamento. 54,7%. Mas ainda não conseguiu fazer com que o Grêmio saia da zona de rebaixamento. O que pode ocorrer nas próximas rodadas, mas ainda não conseguiu. Nós vamos falar um pouquinho, tem pra vocês algumas informações do Filipão por competições. Eu falei de uma maneira geral que foram 14 jogos, 7 vitórias, 5 derrotas, 2 empates. Mas, de maneira geral, vou falar aqui pra vocês sobre os números do Filipão nas competições que disputou. Por exemplo, na Sul-Americana foram dois jogos. Foi uma vitória e uma derrota. Contra ele, ganhou fora de casa. Acabou perdendo de dois a um em casa. E foi eliminado pela LDU. Já na Copa do Brasil foram três jogos com o Filipão. Foram duas vitórias e uma derrota. Certo? Contra o Vitória. Com vitória na Copa do Brasil, que o Grêmio jogou antes de enfrentar o Flamengo. Ganhou as duas partidas 3x0 fora de casa. Ganhou de 1x0 em Porto Alegre. E se classificou pra enfrentar o Flamengo. Que foi a derrota do Filipão na Copa do Brasil. Para o Flamengo, 4x0 na Arena. Tem o jogo de volta ainda. O Grêmio está praticamente eliminado. Mas essa, até aqui, foi a... Os números do Filipão na Copa do Brasil. Já no Brasileiro, foram nove jogos. O Grêmio teve quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Marcou oito gols e sofreu seis. O aproveitamento do Grêmio e do Campeonato Brasileiro é de 51,8%. Não é um mau aproveitamento. Não é um aproveitamento de Z4. Contudo, com a situação que o Grêmio se encontrava antes do Filipão pegar a equipe. Ficou complicado. O Grêmio aí continua no Z4. Ainda não conseguiu sair. Esperamos que possa sair mais à frente, né? Então é isso. O Filipão chegou e ele não vem fazendo... Ele não vem fazendo um mau trabalho no Grêmio. Ele vem fazendo um trabalho mediano. Não é um trabalho que vai rebaixar o Grêmio. Se ele continuar nesse aproveitamento e melhorar um pouco o aproveitamento do Grêmio no Brasileirão, ele vai conseguir sair do Z4. Na minha opinião pessoal como torcedor, eu não tiraria o Filipão do Grêmio. Eu ainda acredito que ele possa, sim, tirar o Grêmio dessa situação. Ele veio pra isso. O Filipão veio pra tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Não veio pra ganhar títulos. Quem acha que o Filipão veio pra ganhar títulos no Grêmio, esquece isso. Ele veio pra nos tirar das zonas de rebaixamento e eu acho que ele vai conseguir. Eu ainda confio que ele vai conseguir. O que vocês acham? Vocês acham que o Filipão vai conseguir tirar o Grêmio dessa? Vocês acham que o Filipão não vai conseguir? Vocês acham que o Grêmio tem que ir atrás de um novo técnico? O que vocês acham? Deixe um comentário pra gente aqui, certo? Antes de terminar, vou pedir novamente pra vocês. Gostou do vídeo, dá o joinha. Inscreve no canal, ativa o sininho. Assim você vai receber todas as informações aqui no portal do Grêmio Mista. Até mais, pessoal!